gente bom dia tudo bem com vocês é dificilmente eu postar vídeo falar mas esse vídeo eu não ia deixar de postar uma coisa aí que eu quero que vocês visualizem e veja o quanto o ser humano hoje tá gente vou falar uma coisa pra vocês que eu tô trabalhando aqui na empresa transporte e meu patrão hoje veio falar pra mim uma coisa que não tinha nada a ver com a outra entendeu então eu perguntei pra ele não estou entendendo não é você tá dando com a blíbia dentro do caminhão eu digo tô a blíbia sagrada né é uma arma poderosa a blíbia tá aqui comigo ela fica aqui na frente eu boto ela aqui gente e ele falou pra mim que a gabina do caminhão não era lugar de leitura não aí eu falei pra ele padrão eu não tô entendendo o que você tá falando o senhor acha que eu tô trocando o seu trabalho para ler a blíbia aí ele falou não que eu não quero que você você ande com a blíbia não dentro do meu caminhão caminhão é meu e eu não quero aí eu falei pra ele rapaz você acha que a blíbia é o que pra você ele eu não quero saber a blíbia lhe dá a bíbia lhe dá é ele falou a bíbia lhe dá comida a blíbia lhe dá água a blíbia sua garrafa de água a blíbia é sua habilitação a blíbia ele quis dizer que a blíbia pra ele não é aí eu falei pra ele patrão a blíbia ela tá acima de tudo e acima de todos a blíbia é uma palavra do altíssimo do que tá acima de tudo quem é você pra dizer o que é a blíbia o que não é a blíbia então ele falou pra mim escolha o trabalho ou a blíbia gente o que é que vocês acham que eu fiz o que é que vocês acham que eu fiz qual foi a minha escolha essa aqui foi a minha escolha isso aqui é minha escolha primeira vez na minha vida que eu vejo um patrão dizer assim ou você escolhe o trabalho ou a blíbia o caminhão é meu e eu não quero blíbia dentro do meu caminhão então eu falei pra ele patrão vamos ver o caminhão tá aqui vou levar pra empresa e eu vou escolher a blíbia e que Deus lhe abençoe e que a mão de Deus não pese sobre em cima de você não porque você acha que você tá acima de alguma coisa você não tá acima de nada então eu vou escolher a blíbia e tá aí o seu caminhão gente tire uma conclusão sobre isso é uma coisa que eu fiquei indignado primeira vez na minha vida que um patrão manda você escolher uma palavra eterna uma verdade e a vida pelo trabalho onde tem milhões de empresas aí pra você ir atrás de serviço tem mil empresas aí pra você ir atrás de emprego você acha que Deus vai fechar a porta pra mim porque eu vou resolver de aceitar o trabalho dele pra não aceitar isso aqui gente tô saindo aqui indignado mesmo sem saber sem saber sem saber como isso vira um motivo de você ser dispensado a empresa e tá aí gente tá aí eu não vou meter eu fiquei fiquei emocionado também até chorei ali porque falando pra Deus que o quanto o ser humano tá hoje e beleza gente tá aí 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 tá aí